Eu quero dizer que eu sou responsável por meus atos, por minhas opiniões, não há delito de opinião no Brasil e toda vez que acontece uma barbaridade com pessoa, a democracia corrige. O problema, o grande problema é quando essa barbaridade é contra as instituições. Aí ninguém corrige, perde-se os avanços conquistados. Nós não temos sequer informação sobre o conteúdo das delações. Como pensar em preparar acordo? Isso é uma coisa absurda e inusitada como a histeria que nós vivemos.